No minuto de reflexão de hoje, nós daremos continuidade aos ensinos deixados a todos nós pelo nosso profeta Santo Irmão Aldo. Eu lembro a todos que em certa ocasião ele, Santo Irmão Aldo, disse à Igreja Eu tenho muito para dar, mas muitos não têm. Eu te pergunto, você que me ouve neste momento, Senhora, Senhora, você jovem, tem pedido a ele, Santo Irmão Aldo, tem falado com ele em suas orações, tem pedido a sua bênção, a sua orientação para a sua vida aqui nesta terra. Lembre-se do que ele disse, eu tenho muito para dar, mas muitos não têm. Pense mais sobre isso. E tenha uma excelente semana e um excelente dia. Fiquem todos com a paz do Senhor. Legenda por Sônia Ruberti